Aleluia 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 Reina o poderoso Deus Luz mostrou o seu poder Com grande força triunfou Vitorioso é sobre a morte a escuridão As correntes se quebraram Os cativos libertou Sua grande graça nos salvou Aleluia 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 Reina o Senhor Aleluia 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 Reina o poderoso Deus Luz mostrou o seu poder Com grande força triunfou Vitorioso é sobre a morte a escuridão As correntes se quebraram Os cativos libertou E sua grande graça nos salvou Aleluia 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 Reina o Senhor Aleluia 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 Reina o poderoso Deus Aleluia Aleluia Reina o poderoso Deus Deus Ele é o poderoso Deus